Decorreu ontem, dia 19 de março, a apresentação do Rally de Vieira do Minho, que este ano vai ser realizada no final de março, nos dias 29 e 30, depois de em anos anteriores ter sido a prova de abertura dos campeonatos em Portugal. António Cardoso, presidente do município de Vieira do Minho e Emanuel Moreira, presidente do Motor Clube de Guimarães, apresentaram os traços gerais da prova que vai para a estrada a 29 e 30 de março. Um dos destaques da edição de 2024, com maior relevância, vai para a atribuição de prémios monetários. O Rally de Vieira do Minho continua a ser um dos grandes eventos da região norte do país, dada a relevância que assume para a população e para o comércio local. Sim, está tudo praticamente pronto, ou seja, tudo aquilo que é possível a estar pronto já, estar pronto. Existem sempre aqueles últimos trâmites, de última hora, mas isso tudo tem a sua data e estará tudo certamente controlado. As inscrições também decorrem a bom ritmo, elas só fecham no final da semana. Esperamos ter mais uma vez um excelente plantel e estar tudo reunido para que seja um excelente Rally mais uma vez. O facto de ser o fim de semana da Páscoa, o fim de semana da Semana Santa, não impede que venham os grandes nomes e as grandes máquinas aqui até a Vieira do Minho, que atraia muita gente também para um fim de semana prolongado? Sim, este ano acabámos por fazer esta aposta. Dentro das datas possíveis, olhámos para a data da Páscoa com alguma expectativa e perceber até como resultará em termos de adesão. Sendo que é um fim de semana tipicamente de turismo, pode ser bom também para vir a domingo, tendo cá muita gente, não só adepta do Rally, mas também turistas que venham cá e que aproveitem para usufruir também do Rally. E em relação aos pilotos, a data teve uma boa aceitação, visto que muita gente até nem trabalha na sexta-feira. E seria, ou seja, neste formato de Rallys impede sempre que as pessoas peçam dias de férias ou cometam baixa ao trabalho. E neste caso, assim, não será necessário porque muita gente não trabalha na sexta e aproveita e usufruir dos Rallys sem constrangimentos do horário. E o Motor Clube de Guimarães vai ter aqui uma vasta equipa em Vila do Minho a acompanhar este Rally e tem tudo preparado? Sim, mais uma vez, as tropas estão prontas, temos tudo preparado. Será, mais uma vez, uma grande equipa, porque o Rally tem vindo a crescer e nós temos que acompanhar esse crescimento também com recursos humanos. E sim, estamos preparados e com muita expectativa para que tudo corra bem. Temos vindo a inovar de ano para ano, temos vindo a melhorar a expectativa e a qualidade deste Rally de Iremino. Felizmente, por proposta do Motor Clube de Guimarães, que são a organização deste Rally de Iremino em conjunto com a Câmara Municipal, vamos ter duas passagens no Parque dos Moinhos. A última, um sítio de esteixe que, no fundo, é para todos os pilotos. Não conta para a classificação geral, mas conta para um prémio suplementar que vai ter essa prova. Não tenho dúvidas, vai ter muita afluência de público, em especial aqui no centro da Vila, nas duas passagens que vai ter. Uma ao final da manhã, no dia 30, sábado. Outra ao final do dia, no final do Rally, também sábado, dia 30. E, portanto, para além das outras PECs e com um aumento de cerca de 10 km em todas as provas neste Rally de Iremino, estamos a crer que estão reunidas as condições para termos aqui um grande sucesso nesta edição de 2024, que vai ocorrer, como já todos sabem, entre o 29 e 30 deste mês de Março. E ainda por cima, na época de Páscoa, que há o feriado nacional do dia 29 e também dia 31 sábado, que é fim de semana. Portanto, as nossas expectativas é que tenhamos um bom Rally, que tenhamos muito público a vir este Rally de Iremino e, ao mesmo tempo, também que tenhamos bons pilotos, alguns internacionais, a correr aqui neste Rally de Iremino. O facto de ser fim de semana da Páscoa também é um atrativo para atrair os turistas que vêm cá passar a Páscoa, a Vila de Iremino e também este atrativo do Rally ser na Seca da Cabareira e também na Vila de Iremino. Exatamente, vai ser toda a organização do Rally aqui na sede do Conselho, na Vila de Iremino. A partir daí, deslocam-se para as várias PECs. Temos sete, mais uma outra suplementar, se testem oito provas cronometradas deste Rally, que certamente vai permitir aos aficionados deslocarem-se à Serra, mas depois, ao mesmo tempo, têm poder a vir, almoçar a vir de Minho, poder a ver as PECs aqui na Superespecial, aqui do centro da Vila, no Parque dos Minhos. E, portanto, Paulo Magalhães, isto é muito importante para a nossa economia local, para a nossa restauração, comércio, serviços. Sem dúvida alguma que é pensar neles, na projeção e divulgação do Conselho que nós realizamos, mais uma prova de Rallys aqui em Vila de Iremino. O senhor, conhecido aficionado também de Rallys, este ano também vai ser protagonista do primeiro carro em prova, para ver as questões da segurança. Isso também para a organização é uma mais-valia? O senhor está por dentro da organização? Foi dito pela organização, pelo Motor Clube de Guimarães, eles têm que ter um carro zero, tem que ter um piloto a conduzir esse carro. A função do carro zero é precisamente essa, é alertar, ver as situações de segurança, ver os pontos críticos, ver se está tudo bem. Claro, está, ainda por cima, tendo sido dirigido o convite para eu estar nesse carro zero, eu aceitei, claro, até porque também gosto do Rallys, mas também porque me preocupo com a segurança da prova e com as condições em que ela vai decorrer. Portanto, o próprio Motor Clube de Guimarães insistiu para que eu fosse piloto do carro zero, porque sabem que também somos interessados, o município, para que tudo corra bem. E, portanto, Paulo Magalhães, lá estarei no dia 29 e 30 a conduzir o carro zero da organização, que eles, um carro que ainda não sei qual é, mas que eles certamente irão ceder um carro qualquer para fazer de piloto do carro zero. Uma novidade este ano também é componente ambiental, é cada vez mais uma preocupação das organizações e também do próprio município, esta componente ambiental nos eventos e nas provas que se realizam aqui no seu município. Claro, exatamente. O Motor Clube de Guimarães fez-nos uma proposta ao município de fazer uma plantação de árvores na zona da Serradela. Acedemos, colaboramos com eles e com as nossas equipas de sapadores e, portanto, também esta componente ambiental está associada ao nosso Rally de Vieira de Minho, até porque, ao arranjarmos os troços, também estamos a contribuir para que as pessoas convivam mais com a serra, tenham mais presença no ambiente que é a Serra da Cabreira e toda a zona envolvente e também o Motor Clube de Guimarães se quis associar a esta questão ambiental fazendo esta plantação que a nós muito os honra, muito os orgulha porque o Vieira de Minho tem crescido muito na área da floresta, na regeneração natural, na questão das limpezas, nos fogos controlados, na questão das prevenções e no combate aos incêndios em última instância e, portanto, tendo também essa preocupação do Motor Clube de Guimarães organizador desta prova juntamente com o município, sentimos-nos muito honrados por terem esta atitude e por colaborarem também com o município e com a questão do ambiente aqui na Serra da Cabreira. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas. e a partilhe os nossos vídeos.